Eu sou Adhemar José de Oliveira, mais conhecido com Palinha, sou diretor do Sindicato dos Químicos, sou membro da comunidade da Paróquia Santa Luzia, da comunidade São Joaquim Santana. Aqui a gente iniciou uma campanha para o desabrigado das enchentes. Então a gente convocou todas essas meninas que estão trabalhando aqui no fundo e fomos separando todas as roupas que vieram, a gente separava o que realmente tinha condições de ser usado e o que não tinha, a gente foi descartando. Essas seis toneladas mais ou menos de alimento, roupas, materiais e limpeza para a nossa região de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Circuito das Águas. Estamos aí carregando agora para entregar essa mercadoria para as pessoas mais necessitadas, na qual nós estamos dando a nossa parte. Apesar de toda essa tragédia, o alívio que deu é que a população esse ano teve mais condições de ajudar do que o ano passado. Onde o povo, a população está unida, a gente só tem a ganhar, só tem a vitória. Eu achei esse processo muito importante, principalmente por causa desses jovens que nos ajudaram, que saíram pelas ruas pedindo. Então acho que se esse pessoal crescer com essa mentalidade que a gente tem que ajudar o próximo, ver o que está acontecendo com a mão do lado, eles vão ser muito mais conscientes. O maior gesto realmente da partilha e para a humanização é o gesto da solidariedade. Nós olhamos o sistema e ensina-nos realmente a acumular e competir. E nós queremos que as pessoas aprendam a partilhar, a se doar, não competir, não ter, mas ser. A gente passou por vários problemas e era cada um por si e Deus por todos. Porque muitas vezes nós presenciamos agora atualmente a prefeitura de Campinas ou as prefeituras tirando as pessoas de lugar de risco. É fácil chegar, demarcar, debolir uma casa e dar pagando aí seis meses de, podemos dizer, de aluguel para as famílias. Isso não é humanizar, isso é rebaixar. Porque todas as pessoas que pagam aluguel é sem teto, é deixar as pessoas sem teto. Porque se eles estivessem no lugar de ter moradia digna para todos, o pessoal não precisava estar nas encostas, de rio, nos morros. Era para ter sua moradia digna. São os próprios governantes que são os culpados dessas catástrofes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma